Olá pessoal, novamente Leonardo no canal Antenas BHZ, forte abraço para todos Hoje um dia ensolarado aqui na cidade de Belo Horizonte e hoje vamos fazer um teste para vocês verem aí o resultado, tá ok? Tô com uma antena, essa antena está apontada para o satélite Stal One C2 e C4, banda KU, antena de 60 cm Essa antena no LNB aqui está saindo o fio e aqui vai ser o motivo do nosso teste, tá? Eu fiz aqui, só para vocês entenderem aqui o que foi feito Esse é um cabo, esse cabo a parte da malha dele, porque o cabo ele é assim, geralmente é dessa forma Tem um plástico que faz o isolamento do núcleo e o plástico ele é envolvido com um papel alumínio E depois em cima desse papel alumínio vem a malha, tá? Então eu isolei a parte do alumínio, está aqui onde eu estou passando o dedo, está todo isolado Entrei com ele no conector e está saindo aqui só o núcleo, tá? Só aquele fio, geralmente é dessa forma, só o fio da cor de cobre, que está saindo lá o fio central E o que eu fiz aqui? Eu peguei, eu coloquei um único fio, um fiapo aqui, um fio parecendo um fio de cabelo Afastei toda a malha para trás, deixei um único fio encostando no corpo do conector E esse fio está encostando aqui através de uma fita, tá? Para fazer o contato aqui com o conector E vamos ver lá dentro, qual vai ser o resultado Se vai achar algum canal na busca E se os canais, se acharem os canais, se esses canais vão funcionar normalmente Se vai dar algum congelamento, quadriculamentos, né? Nós vamos ver lá dentro Queria dizer que eu vou cortar algumas partes o vídeo Porque eu estou sozinho, né? E aí fica bem complicado, tá ok? Então vamos lá dentro Já estou aqui dentro, né? Está sem sinal Isso porque não está no satélite correto Vamos fazer a configuração aqui Então eu entrei, vou colocar a minha senha Então está aqui, configuração da antena Vamos lá, espaçate, vamos lá no Está onde? C2, C4 Está aí, está mostrando a força Ok? Está aí a força Mas qualidade não tem Vamos lá fazer a busca para ver se acha algum canal Então vamos iniciar a busca Rede não E é o seguinte Quando chegar próximo ao transponder Que começa já a achar os canais Os transponders, né? Que começam já a achar os canais Eu volto, tá ok? Então já começou a achar Ó, já está achando já os canais Vamos ver se vai achar todos, né? Geralmente é 303, 304 Que dá aqui Eu cortei o vídeo para não ficar muito extenso Que essa parte demora um pouco de fazer busca Mas estamos aí 261, 274 canais É, na verdade dá é 302, 300 canais Tá? Que está dando ultimamente Agora vamos ver se esses canais estão funcionando normalmente Vamos ver se está tudo ok Canal codificado Isso é devido a questão das chaves Então como podem ver, né? Todos os canais estão funcionando normalmente Canais em HD aí, ó Normal Sem quadriculamento Sem nada Funcionando normalmente Então resumindo, né? Um único fio Um fiapo Parecendo um fio de cabelo Conduzindo o sinal Claro que tem o núcleo, né? Mas o único fio aí Conduzindo o sinal Tudo normal Tá ok? Eu vou lá para fora Que eu vou passar uma informação para vocês Com isso tudo Eu quero dizer o seguinte, né? Vocês viram o teste que foi feito Funcionou aí normalmente Claro que um cabo Mesmo com toda a malha Né? Ele O sinal se perde Devido a distância, né? Se for uma distância muito longa Vai perdendo o sinal E queria falar com vocês também Que há uma questão muito importante Um cabo que é muito antigo Que está exposto ao sol E a chuva Em cima de telhado Por muitos e muitos anos Esse cabo Quando você corta ele, né? Para... Você vai fazer um conector Você vê que sai até uma poeirinha Ali o... O alumínio Ele vai... Aparentemente vai esfarelando Esse cabo sim Esse faz perder o sinal Tá ok? Independente se for um pedaço, né? Um pedaço bem curto aí Ou um pedaço mais longo Vai fazer perder o sinal E você vai ficar sem alguns canais Tá ok? Então era isso Forte abraço aí E breve Mais vídeos aqui no nosso canal Tchau Tchau